Gente, se liga no que ele encontrou aqui, olha o que ele encontrou aqui, se liga pessoal, vou dar um zoom aqui, você está enxergando ou não? Vai lá, o que é esse negócio aqui atrás? Olha lá pessoal, tadinho, eu tenho dó, meu Deus do céu, e aí, chorão, o que a gente vai fazer, mano? Ele está em estado de choque, e eu não vou matar um rato, mano, eu uso uma toca do Mickey na minha cabeça, cara. Eu sou contra matar os animais, a gente tem que espantar ele, mano, sai daqui, não, sai daí, você está ficando aí, fingando, chorando, para de babar, mano, mano, olha, vamos ver se ele sai, sai chorão, ó. Chorão, será que eu vou ler pessoal, vou prender o chorão aqui, vem chorão, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vamos prender ele aqui, ó, porque eu não quero que ele me mate o ratinho. Fica aí, fica aí, fica aí, ai meu Deus, você vai ficar aí, viu, não, aí, aí, ô, topo de índio, ô Stuart Little, você vai ter que vazar, mano, eu não vou matar você não, mas ó, vaza, mano, você transmite doença. Pensa, vai, eu tenho medo, eu não tenho medo, eu tenho um, aqui é um espaço. Mano, a rua tá ali, velho. Eu vou pegar, eu vou pegar, pessoal, peraí, aí, ô, topo, meu, vocês vão ter atrás dos negócios, velho. Ah, pelo amor de Deus, mano. Meu, olha o trânsito, para salvar a vida do Stuart Little. Então, deixa eu colocar para cá, aqui. Deixa eu pegar a vassoura. Beleza. Chorão! Olha lá, olha, olha o desespero do cachorro, porque ele vai ter que comer. Vai para lá. Vai para lá. Vai para lá. Vai para lá. Meu Deus, chorão. Vem aqui. A pessoa vai ter que colocar ele no portãozinho. Vai para o portãozinho, vai. Você não vai matar o rato, mano. Eu não vou deixar, não. Calma que aí a gente vai dar um jeito, tá? Então, vamos lá, pô. É, pessoal. Olha ali, ó. Mano, é só levantar e bater na cabeça dele, ó. Tadinha, ó. Eu não vou matar. Eu não vou matar, não. Mas ele tem que vazar, mano. Vamos tirar aos poucos, então. Calma, chorão. Tirar aos poucos. Eu sei que a maioria de vocês estão assistindo. Vocês já davam uma na cabeça dele, mano. Mas eu não quero matar os animais, cara. Eu não gosto de judiar dos animais. Ai, mas é doença. Eu sei. Joga para a rua. Eu não vou matar, não. Não vou matar. Ó, ele tá aqui atrás, ó. Eu tô nervoso. Só falta ele pular no meu pé, né? Desgraça. Tá ali, ó. Ele tá morrendo de medo, né? Olha lá, pessoal. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar inacessível. Pra ele não passar assim. Vai pra lá, vai. Vai pra lá, vai. Cadê a mulherada? A mulherada. Vocês tinham coragem de fazer isso aqui? Eu tô fazendo a mulherada. Eu tô com medo já. Puta que rato do caramba. Meu, vai pra rua. Vai pra rua, vai. Vai pra rua, vai. Vai pra rua. Não, não é pra se enfiar ali, velho. Tá se enfiando de novo, pessoal. Tiramos. Não! Meu Deus! Olha, meu trabalho pra tirar um rabo. Olha o trabalho. Vamos botar os negócios aqui de volta. Cadê você, filho? Na verdade, pessoal, ele quer o quê? Se esconder. Dá dó, né? Dá dó. Dá dó. Mas, mano, vai se esconder em outro lugar, mano. Não na nossa casa, mano. Ela tá ali, ó. Tio. Tio. Olha o tamanho da cauda. Tio, vai pra rua, velho. Eu tô salvando a sua vida. Eu vou empurrar aí, pessoal. Olha o jogo de ação, você viu? Ele me deu uma gemidinha? Ai, meu Deus do meu. Ele soltou até um cauda ali, ó. Eu sei que os caras de plantão aqui já davam uma vassourada aqui, acabava com a história, mas eu não vou fazer isso não. Agora ele tá com medo. Ele passou aqui já. Tem que tirar esse portão aqui. Espera aí. Opa! Ele vazou? Deixa eu ver. Aqui não tá. Aqui não tá. Será que tá abrindo o cano? Não, o cano não dá pra entrar, não. Olha, pessoal, parece que ele foi embora, hein? Não teve... Eu não tenho um assassinato nas costas aqui de rato. Graças a Deus, vazou. Porque a pessoa não tem pra onde ter ido, né, mano? Vou entrar aqui. Olha então, naquele cano, foi pra rua. Missão cumprida. Agora vou liberar o Chorão, vamos ver se ele vai achar ele. Vem, Chorão. Olha se você achou o rato. Ele tá louquinho, ó. Louquinho pra achar. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Brincadeira, calma. Me assustei. É igual eu, pessoal, temido. Vamos ver se ele vai achar. Eu acho que ele foi embora. Hein, Chorão? Já era? Deve ter ido embora, pessoal. Eu não vi ele vazando. Depois eu vou ver um vídeo aqui pra ver se... Tô procurando, ó. Olha como o cachorro fareja, pessoal, ó. Vou assustar ele de novo, ó. Não vou assustar não. Vou dar uma assustadinha. Parei, parei. Missão cumprida. O Chorão já era, já era. Falou, galera.